Vamos agora falar com o nosso comentarista de política e economia direto de Brasília, Gustavo Duvale. Ele aborda hoje a crise nos dividendos da Petrobras. Confira. Bom dia, caros amigos. Os acontecimentos, sexta-feira e ontem, a respeito das ações da Petrobras, servem de lição para todos que querem se aventurar no mercado de renda variável, ou seja, no mercado de ações. Você já deve ter tomado conhecimento que as ações da Petrobras tiveram um tombo na sexta-feira por causa da decisão do Conselho de Administração de represar os dividendos extraordinários da companhia. Isso aconteceu na sexta-feira e todos disseram que essa decisão veio do governo federal. Eu, particularmente, não entendi muito bem, já que o governo federal é o maior recebedor desses dividendos. Mas o que eu quero dizer para vocês, primeiro, quem quer investir no mercado acionário, no mercado de renda variável, não pode efetivamente ficar impressionado com essa queda que houve na sexta-feira. Porque ontem, por exemplo, abriu em alta e tornou a cair, depois de um comentário do presidente Lula, que, entre aspas, a Petrobras não é apenas empresa de pensar nos acionistas, precisa pensar nos investimentos, tendo que pensar também em 200 milhões de brasileiros que são sócios dessa empresa. Isso é retórica. Nenhum brasileiro que não tem ação da Petrobras não é sócio. Isso aí é uma figura de retórica do presidente. Mas o que importa é que as ações abrirem em alta em vista da queda de sexta-feira e depois, com esse comentário, elas começaram a cair, fechando aí em torno de R$ 36,00 a principal ação deles. Mas, então, a lição que fica aqui é a seguinte. Renda variável não deve se tomar decisões precipitadas, como, por exemplo, quem vendeu sexta-feira perdeu dinheiro. Então, fica aqui essa sugestão para todos vocês. Um grande abraço a todos.